que estão aqui fazendo parte dessa proposta. Eu quero, de forma muito grata, agradecer de fato todos os que estão presentes nesse momento. Quero começar já aqui montando essa mesa de discussão, primeiro dizendo que essa presidência, no parágrafo 1º do artigo 132 da região interna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição, e começar convidando aqui o magnífico reitor da nossa Unimontes, o professor João Canella, para fazer parte aqui também dessa mesa de trabalho, convidando aqui, de fato, o presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, o vereador Cláudio Prates também, representando os vereadores da cidade de Montes Claros, convidando aqui os prefeitos Juraci Fagundes, de Nova Porteirinha, presidente do consórcio também da Serra Geral, representando 16 municípios da Serra Geral, ali do Norte de Minas. Agradecer e cumprimentar e convidar também para a mesa de trabalho aqui o prefeito da cidade de Brasília de Minas, G. Ellison Ferreira Silva também. Quero aqui convidar, de forma muito especial, o Wesley Cantelmo, superintendente de Planejamento Urbano e Regional da Secretaria de Estado de Cidades, neste ato representando também o secretário de Estado, Carlos Murta. Obrigado, Wesley, pela presença. Cumprimento e agradeço também, quero convidar aqui o Jefferson Tolentino Trindade, que hoje aqui representa o CODENC da cidade de Montes Claros, para fazer essa discussão com todos nós. Quero cumprimentar também e convidar o Normando Martins Leite, filho, superintendente de Assuntos Estratégicos, representando o Davi Tomás Neto, presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Normando, por sua presença também. Como aqui os assentos são limitados, mas aqui eu quero dizer que sintam-se todos aqui nessa mesa de trabalho, para que a gente possa discutir a criação da região metropolitana. Dizer que essa audiência pública está sendo transmitida não só pela TV Assembleia, mas também pelo canal do YouTube. Hoje a Assembleia tem uma plataforma, uma ferramenta na internet, onde você pode acompanhar ao vivo todas as comissões dessa casa, de forma dinâmica, ao vivo, professor João Canella, para que todo o Estado de Minas Gerais possa acompanhar os debates que acontecem nessa casa. E aproveitar a oportunidade de dizer que, hoje, a TV Assembleia completa 22 anos da sua criação, hoje participando e divulgando os trabalhos da casa em mais de 400 municípios no Estado de Minas Gerais, para que a população, de fato, possa acompanhar todo o trabalho desta casa. Mas eu quero, de forma especial, cumprimentar aqui a presença dos vereadores da cidade de Montes Claros, Daniel Dias, vereadora Maria Helena, vereador Marcos Den, vereador Idelfonso, vereador Ailton, que está aqui também. Obrigado pela presença. Quero comentar de forma especial, e, se conseguissem também aqui um lugar para ele, seria importante o prefeito da cidade, Engenheiro Navarro também, meu amigo Gê, Gê da Saúde, se pudéssemos aqui espremer um pouquinho para que ele ficasse aqui, porque também é uma das cidades que fazem parte também dessa proposta da região metropolitana. Mas, viu, Gê, se quiser nos juntar aqui com a gente. Enfim, comentar todos os... O prefeito aqui também de Gê que está aí, perdão, prefeito, não soltei o nome de vossa excelência, prefeito Joaquim também, sinta-se à vontade para nos juntar com todos nós aqui também nessa mesa de trabalhos. Mas aqui eu quero, de fato, antes do presidente chegar, fazer uma discussão de forma muito dinâmica, não só apenas dentro daqueles trâmites de mesa de honra, pelo contrário, nós temos que fazer aqui uma discussão, até porque todo programa, todo projeto que tem de ser construído, e esse da região metropolitana tem de ser construído, Clenilton também, eu quero comentá-lo aqui, em nome da ACI também, está representando a ACI aqui de Montes Claros, Clenilton é um grande companheiro, mas há quatro mãos, não só do Poder Legislativo, mas, principalmente, em conjunto, em conversa com todos os municípios que estão nessa proposta. Para quem não sabe, e eu quero aqui puxar um pouco da história, esse projeto de lei, PLC 11 de 2015, ele foi instituído, ele foi construído, ainda em 2015, pela deputada e ex-deputada Elbi Brandão, depois passou para o deputado Luiz Henrique, mas, na época, infelizmente, naquela época, houve um parecer contrário do governo do Estado, em consequência, um parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa aqui mineira, dessa Casa Legislativa mineira, e, quando esse projeto foi arquivado, eu desarquivei esse projeto, reformulamos esse projeto, obviamente, colocando as regras pertencentes no Estatuto da Cidade e na nossa Lei Complementar 88, que tem algumas exigências, como, por exemplo, o mínimo da população, hoje, o Estatuto da Metrópole, na verdade, a nossa Lei Complementar 88, exige um mínimo de 600 mil habitantes para que se crie uma região metropolitana, o Estatuto da Metrópole exige, no mínimo, uma capital regional, e aqui eu não tenho dúvida que Montes Claros, hoje, é uma capital regional, de toda aquela região. Então, nós desarquivamos esse projeto, prefeito Joaquim, e fizemos toda uma reorganização desse projeto, e, felizmente, porque nós estamos aqui hoje, esse projeto, além de ter recebido um parecer favorável do governo do Estado, através da Secretaria de Cidades e Integração Regional, já teve a sua aprovação na principal comissão dessa casa, que é a Constituição e Justiça, tramita agora nessa Comissão de Assuntos Municipais, certamente, depois dessa audiência pública, receberá algum parecer dessa comissão. Daqui já vai para a Comissão de Administração Pública, que ontem mesmo eu jantava com o presidente da Comissão de Administração Pública, que já demonstrou agilidade quando chega esse projeto em suas mãos, e, após isso, o plenário. Então, nós estamos, de fato, muito próximos de fazer uma discussão e ter um ganho gigantesco para a nossa região, para a cidade de Montes Claros. Alguns aqui podem me perguntar e questionar a importância de uma região metropolitana. E eu sempre digo que, além de ser extremamente importante para Montes Claros, mas também será para as cidades que compõem essa região metropolitana, não só as cidades limítrofes, mas também o colar metropolitano. Nessa proposta, que nós vamos passar ela daqui a pouco, mostrar com mais clareza, nós estamos sugerindo 19 cidades na região metropolitana de Montes Claros, e com a mesma configuração, obviamente, que a legislação nos exige e que já existe aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e na região metropolitana do Vale do Aço. Hoje, em Minas, nós só temos apenas duas regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço. Montes Claros seria a terceira. Mas o mais importante disso é todos nós conseguirmos fazer uma discussão de desenvolvimento da região de forma coletiva, conseguir fazer uma discussão de desenvolvimento da nossa região de forma organizada. Cria-se uma estrutura regional de governança compartilhada. entre os prefeitos de Montes Claros, os prefeitos dessas cidades que se compõem, e toda discussão de desenvolvimento passaria e passará sendo aprovado por esse conselho, por essa Assembleia Metropolitana, que, de fato, é constituída. Não só a Assembleia Metropolitana, mas o Fundo Metropolitano se constitui também, onde você tem recursos que podem ser e devem ser investidos para o desenvolvimento daquela região metropolitana. E alguns especialistas talvez possam questionar, mas, na verdade, a cidade de Montes Claros e essas cidades não têm a conurbação necessária para se criar uma região metropolitana. E a conurbação é quando você vê, por exemplo, aqui na cidade de Belo Horizonte, uma cidade entrando na outra praticamente. Você sai de Belo Horizonte, entra em Betinha, você sai de Belo Horizonte, entra em Cotagem, e você, de vez em quando, não consegue nem distinguir a diferença. De fato, na nossa região, nós não temos essa especificidade. Mas, por outro lado, nós temos hoje, além de Montes Claros ser uma capital regional, como eu disse, isso é uma exigência da legislação, nós temos hoje um claro movimento pendular da cidade de Montes Claros. O que quer dizer isso? Hoje, todas essas cidades usufruem, necessitam e participam do dia a dia da cidade de Montes Claros. O prefeito de Gerson está aqui e é oriundo da Unimontes, professor, mas também prefeito de Brasília de Minas, e não me deixa mentir. Quantos ônibus saem hoje de Brasília de Minas todos os dias para estudar na cidade de Montes Claros? Quantos ônibus saem de Nova Porteirinha, de Genaúba, de tantas outras cidades do norte de Minas? Todos os dias, o magnífico reitor João Canella, que é o reitor da nossa Unimontes, saem das cidades para estudar em Montes Claros? Quantas pessoas não moram em Glaucilândia, mas trabalham em Montes Claros? Quantas outras pessoas talvez moram em Glaucilândia, mas suas famílias todas moram em Montes Claros? Ou quantas outras pessoas estão lá, talvez, na cidade de Jequitaí, mas utilizam o sistema de saúde da cidade de Montes Claros? Então, esse é o chamado movimento pendular, que, de fato, só por isso, justificaria a necessidade da criação dessa região metropolitana. Então, através de tudo isso, nós vamos fazer discussões em conjunto. aí nós entramos no transporte metropolitano, que pode ser um futuro, unificação de tarifas e de passagens da região metropolitana. Em alguns outros casos, lá nem tanto, mas ligações interurbanas deixam de existir essa questão de ligação interurbana de cidade para outra, porque faz parte de toda uma região metropolitana. Acesso nos governos passados federais, o Ministério das Cidades colocavam à disposição recursos específicos para regiões metropolitanas. De verdade, hoje em dia, no governo atual, eu não sei se ainda existe essa linha de crédito para as regiões metropolitanas, mas, ainda assim, eu tenho certeza que uma região metropolitana tem muito mais força, muito mais pujança, mas, principalmente, uma discussão de forma organizada para que a gente possa desenvolver. É bom para os municípios, é bom para Montes Claros. Existe hoje uma queixa, presidente Cláudio Prats, vereadores aqui presentes, de que Montes Claros, e aqui eu tenho o prefeito de Gênero Navarro, cadê o prefeito de Gênero Navarro? Sumiu daqui? Está aqui? Ah, vai voltar aqui agora. Existe uma crítica de que todo o desenvolvimento vai para Montes Claros e não vai para as cidades vizinhas, mas, ao mesmo tempo, Montes Claros se queixa de que também é sobrecarregada, tudo vai para Montes Claros. Então, essa é uma discussão que a região metropolitana vai, de fato, colocar para que a gente possa. E, antes de finalizar as minhas palavras, eu quero aqui deixar de forma muito clara no que pese hoje ser um dia... Essa audiência foi marcada por um dia complexo, porque hoje nós estamos tendo eventos diversos, não só aqui em Belo Horizonte, mas também no interior. Hoje mesmo o governador está na cidade de Caratinga fazendo um fórum regional, então nós temos diversos deputados estaduais com o governador hoje na cidade de Caratinga, nós temos outros eventos também em outras cidades do interior, mas eu quero aqui demonstrar, e aqui já conversei com todos os deputados da região desta casa, que essa não é uma pauta de um deputado ou de um prefeito ou de um vereador ou de um lado político, pelo contrário. Essa é uma pauta que deve ser e será uma pauta de toda a região do Norte de Minas, obviamente, desde que essa casa, essa Assembleia, assim entenda e aprove essa região metropolitana. Antes de finalizar, eu quero apenas sublinhar de que hoje a nossa legislação, também a Lei Complementar 88, ela traz que não basta apenas a tramitação na Assembleia para que a gente possa criar uma região metropolitana. Ela exige hoje um estudo por uma instituição de pesquisa com notório conhecimento e experiência em estudos regionais e urbanos para, de fato, comprovar se aquela proposta que tramita na Assembleia de fato tem todos os critérios para se criar uma região metropolitana. E daí que nós temos um plano que é um próximo passo, que é, de fato, colocar com que esse estudo seja feito. Para isso, e é bom que todos saibam, eu já incluí das minhas emendas parlamentares na Secretaria de Cidades um recurso para que a Secretaria contrate este estudo, e aí, é claro, será uma concorrência pública, nós temos que saber como é que a Secretaria da parte jurídica vai trabalhar nesse sentido, mas, por exemplo, a própria Unimontes poderia ser hoje uma instituição com, além de ter notório saber sobre essa pauta, uma das instituições que mais conhecem aquela região, talvez poderia ser uma possibilidade, uma instituição que pudesse fazer esse estudo. Então, nós estamos também aguardando esse estudo ficar pronto, que aí, sim, após isso, ele pode ir em tramitação para o plenário da Assembleia e nós conseguimos criar, quem sabe, essa região metropolitana que é fundamental para o desenvolvimento da cidade de Montes Claros. Belo Horizonte, hoje, é uma região metropolitana, mas, se tivesse sido criada antes, talvez Belo Horizonte não tivesse crescido de forma tão desordenada como hoje cresce e hoje é a cidade de Belo Horizonte junto com sua região. Então, ao fim e a cabo, a ideia e a intenção, a tentativa de nós tentar criarmos essa região metropolitana é, de fato, de pensarmos de forma coletiva, de forma conjunta, de forma muito aberta, planejarmos o crescimento e o desenvolvimento de Montes Claros e das cidades limítrofes à cidade de Montes Claros, que seria a região metropolitana de Montes Claros. Por isso, eu quero aqui, fazendo essa introdução, mas quero aqui, antes de passar a palavra para os vereadores que aqui estão, para os prefeitos, eu gostaria de pedir à Vênia, mas passar a palavra primeiro para o superintendente da Secretaria de Cidades, que é uma secretaria fundamental nessa pauta, foi a secretaria que, de fato, deu o parecer favorável a esse projeto de lei aqui da Assembleia e o Wesley eu conheço pessoalmente, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Wesley quando fui secretário, talvez é um das, no que pede ser novo também, mas é um das melhores cabeças do planejamento que nós temos aqui no Estado de Minas Gerais, uma das pessoas mais qualificadas que nós temos nesse tema, eu gostaria muito de pedir a ele, se todos concordarem, que falasse um pouco também da importância do projeto e de como nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho. Por favor, Wesley, com a palavra. Bom dia a todos e todas, cumprimentar aqui com muito carinho o deputado Tadeu, colega de trabalho, um ótimo colega aí, ótima passagem que a gente teve lá na Secretaria de Cidades, cumprimentar a todos aqui da mesa e todos os presentes, em especial aqui na figura do Jefferson, que a gente já se esbarrou nesse caminho do planejamento urbano, do planejamento regional. O Jefferson conduziu o trabalho lá em Mundo Esclaro, do plano diretor. Bom, eu queria falar aqui rapidamente, esse projeto de lei ele passou lá pela Secretaria, a gente analisou, na verdade, analisamos ele algumas vezes, no passado também, e de outras propostas de criação de região metropolitana em Minas Gerais, de outras regiões também. Bom, o que fomenta esse debate? Eu queria falar um pouco rapidamente sobre isso, que eu acho que a gente precisa ter muita segurança e ter muita clareza no que significa essa proposta de criação de uma região metropolitana. O que motiva, na verdade, é algo que a Constituição traz lá, que é muito importante, que são as funções públicas de interesse comum. O que são essas funções públicas? São questões da realidade dos municípios em que fica caracterizado que um município sozinho, bem resumidamente dizendo, que o município sozinho não dá conta de resolver. Basicamente é isso. São elementos que, dada a dinâmica de crescimento, a dinâmica de desenvolvimento daquele tecido urbano ou daquela sociedade no que diz respeito aos componentes de produção, enfim, ao movimento da população, um município sozinho não consegue dar conta. Por isso, a Constituição prevê a instituição de três possíveis instâncias para lidar com essas questões das funções públicas de interesse comum. Uma delas, e a mais forte delas, na verdade, é a região metropolitana, mas temos outras duas previstas também, que são as aglomerações urbanas e as micro-regiões. No caso aqui de Minas Gerais, o que nós temos regulamentado é justamente o instrumento das regiões metropolitanas e que tem um histórico considerável aqui em Minas Gerais, na verdade, no Brasil como um todo. Desde a década de 1970, na verdade, temos a instituição das primeiras regiões metropolitanas no Brasil, dentre elas a de Belo Horizonte, pelo governo militar, e em um formato ainda muito técnico, digamos, muito tecnicista. A gente teve boas experiências nesse sentido, mas algumas lacunas também ficaram bastante evidentes. Então, teve que experiência em Belo Horizonte, do Plambel, que durou ali até o início da década de 1990 e já sendo esvaziado. E aí o espírito da Constituição de 1988, na verdade, traz a necessidade de uma instância de governança regional muito mais ampla e muito mais potente que envolva, de fato, uma gestão compartilhada dessas funções públicas de interesse comum e, no caso, entre os municípios e com esse ente federativo intermediário, que é o Estado, não havendo competição entre essas estruturas, não havendo competição entre esses entes, Estado e conjunto de municípios, mas, de fato, uma gestão compartilhada daquela função pública de interesse comum. uma corresponsabilização. É disso que se trata. Então, na década de 1990, a gente teve um esvaziamento desse debate e, já na década de 2000, isso retorna com mais força e também pela necessidade iminente de discussão de questões importantíssimas para as nossas cidades. E aí eu cito algumas delas aqui, que a gente começa a perceber diversos problemas que motivam a retomada desse debate. A questão da mobilidade urbana, sem dúvida, da mobilidade intrarregional, a questão de gestão de resíduos sólidos, a questão de gestão de recursos hídricos, uma pauta cada vez mais importante e mais urgente. e a própria estratégia de desenvolvimento dessas cidades, a atração de investimentos e os resultados que isso traz em termos de concentração populacional e de tensão sobre a oferta de serviços que essas cidades precisam prover. No caso de uma região metropolitana como a de Belo Horizonte, isso é muito mais evidente, mas é cada vez mais evidente também a atenção dessas questões e da insurgência e da necessidade de tratamento dessas funções públicas de interesse comum nessas cidades que a gente considera como polos regionais. E Montes Claros talvez seja uma das principais que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, o que que... O que, na verdade, a gente está discutindo? É um anseio, na verdade, por uma estrutura intermediária que permita que uma região possa, de fato, se planejar. A própria região se organizar, se planejar e propor soluções para aquelas que são as questões que, no cotidiano, estão claras para todo mundo. O deputado Tadeu citou aqui questões que, em Montes Claros, por exemplo, a gente vê com muita clareza, que é a questão do movimento pendular. hoje existe uma dependência das cidades do entorno, das cidades do norte de Minas com relação a Montes Claros, seja no que toca serviços privados, de educação, de saúde, mas também serviços públicos. A própria utilização dos serviços de saúde, enfim, são N questões. E o que nossa legislação traz? Nossa legislação traz, na verdade, a Lei Complementar 88, ela traz um critério objetivo, que é o critério populacional, e a necessidade de realização de um estudo, a realização de um parecer técnico que demonstre as condições objetivas que fundamentam a criação de uma região metropolitana. Mas aí a gente teve uma novidade, em 2015, que foi a promulgação do Estatuto da Metrópole. Eu, pessoalmente, tive até a oportunidade de trabalhar nas discussões da concepção dessa lei, via Conselho Nacional das Cidades, e que procurou trazer mais elementos objetivos para essa discussão das regiões metropolitanas. Mesmo porque a gente tem que deixar muito claro também até o Estatuto da Metrópole, o que se via era uma certa, digamos aí, uma certa até banalização do instrumento, da criação da região metropolitana. Então, a gente teve uma explosão de criação de regiões metropolitanas do Brasil afora e regiões metropolitanas com população de 12 mil habitantes, para dar um exemplo, em alguns estados. Aqui em Minas Gerais, felizmente, nós já tínhamos uma legislação que trazia critérios mais objetivos. Então, a gente já tem a possibilidade de uma discussão mais profunda. E o que o Estatuto da Metrópole fez, na verdade, foi trazer mais elementos para esse debate. Dentre eles, fazer a vinculação desses critérios a um estudo do IBGE, que é o Estudo de Região de Influência das Cidades, a REGIC, que, na sua última versão, é do ano de 2007, que traz uma classificação, uma hierarquização dos centros urbanos no Brasil. Uma classificação que vai desde uma metrópole propriamente dita, passando por várias classificações, como a de capital regional, chegando a outras centralidades menores. E o que o Estatuto da Metrópole coloca, na verdade, é que essa discussão para a implementação, de fato, de uma região metropolitana, ela tem que se dar, no mínimo, a partir da rede de influência de uma capital regional. Aqui, em Minas Gerais, nós temos algumas capitais regionais, dentre elas, Montes Claros, com uma vasta rede de influência. Na verdade, com uma influência enorme sobre todo o norte de Minas. Nós temos isso com muita clareza no estudo da REGIC, que, inclusive, está sendo atualizado por agora. E o que a gente já pensa é que essa força de polarização de Montes Claros, possivelmente, nos últimos anos, tenha até aumentado, já olhando para os dados preliminares, de pesquisas preliminares que vão alimentar essa REGIC, essa nova versão da REGIC. Bom, então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é uma discussão pertinente. A necessidade, eu acho que é muito feliz a nossa legislação estadual em prever a existência de um estudo, de um parecer técnico que fundamente esse debate, para a gente ter mais clareza com relação a ele. Então, com esse parecer técnico, a gente, de fato, consegue se aprofundar nas questões que dizem respeito à pertinência ou não de criação dessa região metropolitana. Mas, sem dúvida, e aí eu digo com muita segurança, tenho trabalhado nos últimos anos com esse assunto, existe um anseio por uma instância de governança regional que possibilite que a própria região possa delinear o seu futuro, o seu planejamento, o seu futuro, traçar a sua estratégia de desenvolvimento, a sua estratégia de ocupação e de gestão do território. Isso é fundamental e é algo que, em um estado como Minas Gerais, de 853 municípios, já é algo urgente há algum tempo e, com o passar dos anos, torna-se cada vez mais urgente. A gente ter, de fato, uma instância capaz de olhar para as especificidades de cada região. Então, a gente não pode dar as costas para esse debate. Então, eu considero muito importante esse projeto e acho que a gente tem condições de avançar no seu aprofundamento, a partir do parecer técnico, para que essa casa tome o melhor encaminhamento possível com relação a ele. acho que é isso. Obrigado. Bom dia para todos. Primeiro, eu quero aqui agradecer ao deputado Tadeuzinho, pedir desculpa a todos pelo meu atraso em virtude de uma audiência que eu tinha marcado na Secretaria do Meio Ambiente e é um assunto muito importante também para a região. Mas quero aqui, deputado, primeiro, te parabenizar pela iniciativa desse projeto tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Então, eu queria agradecer aqui também a presença de todas as autoridades aqui já citadas que compõem a mesa e agradecer também a Câmara Municipal de Mons-Claros, representada aqui por seis vereadores, se não me engano, Cláudio Pratos, nosso presidente, Daniel Dias, Maria Helena, Marcos Nem, Ailton do Vilagem, Dr. Idé Alfonso. Isso mostra a importância e o interesse desse projeto para a cidade de Mons-Claros e para as cidades do entorno. Por isso, deputado Tadeu, eu quero me somar a você nessa luta para que a gente possa apressar a tramitação desse projeto aqui na casa e, o mais rápido possível, a gente poder estar, se Deus quiser, aprovando essa lei, promulgando e trazendo todos os benefícios que ela pode trazer para a nossa região. Dando sequência à audiência, nós vamos ouvir agora o nosso reitor da Unimontes, professor João Canella. Muito bom dia. Eu cumprimento o deputado Tadeu, o deputado Paulo Guedes e o nosso presidente da Câmara de Mons-Claros, Cláudio Prats, em nome dos quais eu peço licença para cumprimentar toda a mesa e toda essa seleta audiência que nos dá honra hoje de descrever uma assinatura de tamanha pertinência para a nossa região do Norte de Minas Gerais. Em poucas palavras, eu gostaria de fazer algumas incursões, dizendo que o processo de desenvolvimento regional ele se estabelece de forma gradativa, progressiva e espontânea e que respeita as potencialidades daquela região. e, quando se fala em potencialidades, nós temos que lembrar que a nossa Montes Claros e todos os municípios, 83 municípios que constituem aquela nobre área de 35% a 40% do território mineiro, ao longo de toda a sua trajetória existencial, histórica, ela, de maneira própria, se constrói ao longo dessa história, em marcadores políticos, sociais, econômicos, financeiros e, também, certamente, culturais. Diante desse contexto, com esses marcadores que, certamente, determinam o processo de desenvolvimento de uma região, e eu falei em espontaneidade, ela se arranja através desse processo civilizatório de maneira a vencer, a revelir, às vezes, do apoio político as formas através das quais ela se beneficia e também beneficia a sua circunvizinhança na pertinência de construir uma sociedade que, naturalmente, a cada momento, tem que ser mais inclusora. Dentro desse processo social, político, cultural, que nós conhecemos e valorizamos muito o heroísmo no norte de Minas Gerais e a nossa Montes Claros, eu costumo dizer que eu, particularmente, sou um Montes Clarense pé-roxo, o pessoal fala de pé-roxo aquele Montes Clarense que defende em qualquer instância essa valentia da nossa região, que Montes Claros, pelas próprias circunstâncias que eu estou aqui tentando alinhavar, angariou ao longo da sua história e sem nenhuma intenção de sobrepujar ou, se quiser, de diminuir o grande desenvolvimento dos demais municípios da nossa circunvidência em relação a Montes Claros. quando se vê que iniciativa deputada Tadeu e deputado Paulo Guedes se fazem nesse sentido de retomar um projeto que tenta e certamente vai conseguir equacionar de forma lógica sobre o aspecto político, econômico, cultural aquela região, dando, portanto, maior facilidade de convivência com as limitações inerentes a um processo de empobrecimento que se faz ao longo da nossa história, é para todos nós de muita intenção elogiar, valorizar uma iniciativa como essa. A visão de um núcleo metropolitano, sendo Montes Claros um dos entes, é, sem dúvida nenhuma, esteira através da qual poderemos, sem dúvida, construir uma região muito mais paritária, muito mais colaborativa, muito mais compartilhada para vencer as adversidades que insistem em limitar a evolução daquela região. Foi colocado aqui, conceitualmente, as questões pendulares, que eu considero extremamente interessantes nessa análise, onde, pela própria situação do processo desenvolvimentista de Montes Claros, que angaria condições, portanto, de angariar em torno de si um crescimento muito forte da evolução tecnológica, seja o ECA, no comércio, seja ela através da saúde, seja da prestação de serviços de forma abrangente, ela constrói em torno de si toda uma consistência de natureza econômica e financeira que, indiscutivelmente, naturalmente, se posiciona como uma líder regional. Há necessidade, portanto, diante de um contexto que aqui está se propondo, na retomada desse projeto, que nós possamos, de forma equacionada, politicamente adequada, compartilhar com os demais municípios de que está aqui se propondo, uma maneira, assim, uníssona de lutarmos por esse desenvolvimento. A nossa Universidade Estadual de Montes Claros, a nossa Unimontes, ao longo dos seus 54, quase 55 anos, tem sido uma vigia importante desse processo desenvolvimentista da região, dentro de uma coisa que se decanta em prosa e verso para todos os cantos, que é que, através da capacitação de pessoas, elegendo a educação como um parâmetro indiscutível da evolução de um povo, ela conseguiu, com mais dos seus, chegando agora em 56 mil graduados em todas as áreas do conhecimento, ter o elemento fundamental que é a formação das pessoas para a abordagem sistemática das realidades que nós temos naquela região. A nossa Universidade Estadual de Montes Claros, tanto na graduação como na pós-graduação, ela tem, hoje, sem dúvida, a condição de estar ao lado de um projeto dessa magnitude dentro de uma postura analítica, social, política, econômica, cultural, em todos os sentidos, para que dê um relatório substancioso sobre um projeto dessa magnitude. De forma que, representando o nosso corpo docente, composto hoje em torno de 1.200 professores, técnico-administrativo da ordem de 2.700 funcionários e um corpo discente de graduação e pós-graduação e também de educação à distância da ordem de 13.000 componentes. É com muita grata satisfação, deputado, que eu me sinto honrado de estar aqui presente dentro dessa visão muito objetiva de privilegiar aquela região com a visão de um projeto dessa magnitude. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor João Canella, que nos honra muito com sua presença aqui e engrandece esse debate. E passamos agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, vereador Cláudio Prats. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Paulo Guedes, presidente da comissão, e também cumprimento, já parabenizando, o deputado Adel Martins Leite, pela iniciativa, pela proposição de um projeto que a presença dos vereadores, Daniel Dias, Maria Helena, Marcos Ney, Ailton Vilagem, nosso vice-presidente de Alfonso da Saúde, e a nossa também aqui, demonstra o quanto nós entendemos ser relevante esse projeto. A presença de vários prefeitos aqui em cumprimento também, o prefeito de Itaí, Brasil de Minas, outros prefeitos também que se fazem presente, Navarro, o reitor, enfim, tantas pessoas de nome, de importância para a nossa região, o Jefferson, que é um idealista e, ao mesmo tempo, uma pessoa com grande experiência, foi responsável pela elaboração do plano diretor de Montes Claros, represento o Codenque, que busca, deputados, exatamente copiar modelos de cidades que encontraram esse caminho. É o caso de Maringá, por exemplo, que se viu como referência para Montes Claros criar o Codenque, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, e que, desde 1989, Maringá já criou a sua região metropolitana. Eu tive a oportunidade de visitar Maringá e conhecer de perto que eles tiveram esse entendimento, que ou eles promoveriam o desenvolvimento das cidades circunvizinhas, transformando a região metropolitana, ou, então, eles iriam arrumar problemas, muitas vezes, sem saída, que é algo que a gente percebe em Montes Claros, uma cidade que, cada vez mais, vai crescendo, vai gerando problemas e que, ao invés de estender as mãos para os municípios vizinhos, para que eles também possam se desenvolver, serem parceiros, ela acaba atraindo para si todos os problemas. E a gente percebe que esse modelo de integração espalha pelo mundo. Na Europa, por exemplo, os países se juntam ali para tomar decisões em comum. Você vê a Mercosul e tantos outros que, em todas as dimensões, se unem para buscar exatamente o desenvolvimento. A gente percebe o quanto que isso é uma pauta necessária quando você percebe a criação da quantidade de consórcios que têm sido formados, consórcios intermunicipais, para que, exatamente, eles buscam estarem juntos, buscando soluções conjuntas. Nós estamos vivendo essa situação em Montes Claros e região da crise hídrica e, às vezes, cada cidade, cada prefeito, cada câmara, lutando sozinho para resolver um problema que é de todos. E, às vezes, as decisões são tomadas em relação a um município e impactam na vida de outros. Há já visto essa situação que está sendo discutida do Pacuí. Se a gente tivesse essa região metropolitana, com certeza, uma decisão dessa, a busca de soluções, teria que ser ouvidos todos os municípios, todos aqueles que participam dessa região. Então, nós temos certeza absoluta que um projeto dessa natureza só tem benefícios. Eu estava olhando nas reportagens dizendo quais são as vantagens e desvantagens. E as desvantagens só existem quando existe a conubação mesmo, quando os municípios se misturam, porque ali, realmente, às vezes, você perde um pouco a referência de qual é qual município. Mas essa desvantagem nós já não temos, que existe já uma separação e distanciamento. Mas eu concluo dizendo que, no que depender da Câmara Municipal de Montes Claros, eu tenho certeza que nós estaremos firmes para somar isso. E a gente acha que é algo que precisa ser avançado o quanto antes, porque eu tenho certeza que isso irá beneficiar todos os municípios e toda a população que compreende essas regiões que irão compor, uma vez aprovada, essa futura região metropolitana. Bom dia a todos e reitero aqui a parceria da Câmara Municipal de Montes Claros. Tenho certeza que a presença dos vereadores ratifica essa parceria. Obrigado. Obrigado, presidente, vereador Cláudio Pratos, da Câmara Municipal de Montes Claros. Na sequência, eu passo a palavra para Gélson Ferreira Silva, prefeito da cidade de Brasília e de Minas. E, antes, só um minutinho, Gélson, eu quero aqui registrar a presença do doutor Jurandir Rodrigues, nosso delegado regional de Montes Claros, que também nos honra aqui com sua presença. Muito obrigado, deputado. Um bom dia a todos. Quero cumprimentá-lo, presidente dessa comissão, importante. Quero também cumprimentar aqui os nossos colegas prefeitos, prefeitos de Jurací, demais prefeitos presentes. E, através aqui do nosso superior, o professor João dos Reis Canella, da Unimontes, cumprimento os demais membros da mesa. E, aqui, em nome do nosso amigo, vereador Daniel Dias, cumprimento todos os vereadores presentes. não poderia deixar de cumprimentá-lo de maneira especial, deputado Tadeu Martins Leite, tendo em vista que as suas iniciativas nessa Assembleia Legislativa, elas têm se mostrado, de fato, substantivas. Elas são iniciativas que possuem um conteúdo, uma substância, uma essência muito grande. Não bastasse a sua atuação, a sua atenção, a sua presença, a sua assistência nos municípios da nossa região, especialmente no meu município Brasil e de Minas, mas, aqui, nessa casa, o senhor tem proposto, de fato, ações que produzem um resultado substantivo para a nossa região e, em muitas situações, para todo o Estado de Minas Gerais. Então, ficam aqui os meus cumprimentos por essa importante iniciativa. Acho que teriam algumas palavras aqui que poderiam ser ditas como palavras-chave para essa iniciativa da região metropolitana de Montes Claros. nós não poderíamos deixar de discutir esse assunto sem pensar em integração. Afinal de contas, essa é uma iniciativa que liga, que integra, que conforma todas as cidades que vão fazer parte dessa região metropolitana que, tenho certeza, vai ser aprovada por essa casa. Não poderíamos deixar de falar em desenvolvimento organizado, planejado, de maneira, inclusive, a corrigir certo desequilíbrio haja vista que Montes Claros sofre uma sobrecarga ao passo que os demais municípios do entorno sofrem uma dependência. Então, esse é um caminho para corrigir, sem dúvida, esse desequilíbrio e favorecer uma melhor gestão, especialmente atendendo essas funções públicas de interesse comum, como já foi aqui dito, em dimensões tão importantes como a dimensão econômica, a dimensão da saúde e da educação na nossa região, como também a própria gestão dos recursos, como, por exemplo, os recursos hídricos, além da gestão de resíduos, diversos outros temas tão importantes para a gestão pública de qualquer região, de qualquer localidade, mas que na nossa região se encontra ainda muito desequilibrada e essa sua iniciativa com a aprovação dessa casa, com a anuência do governo do Estado e demais instâncias, sem dúvida, vai contribuir muito para um desenvolvimento, uma melhor gestão e uma melhor assistência em todas essas dimensões na nossa região. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradecemos aqui a presença do deputado Fred Costa, que é vice-presidente da nossa comissão de assuntos municipais e regionalização e, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, eu passo aqui a palavra para Juraci Fagundes, o nosso prefeito da cidade de Nova Porteirinha. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, em nome do meu amigo prefeito, cumprimentar os demais prefeitos, cumprimentar aqui aos vereadores de Montes Claros, na pessoa do nosso presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, ao deputado Tadeuzinho, esse amigo, irmão, companheiro, meu amigo Paulo Guedes, aos professores e todos aqui presentes. Mas, enfim, deputado, quero aqui trazer uma palavra de apoio do consórcio União Serra Geral, 16 municípios da Serra Geral, para parabenizar essa sua atitude, esse seu trabalho de resgatar, de tirar da gaveta esse projeto para que a gente possa realmente concretizar esse projeto. Deputado Paulo Guedes, tenho certeza que, com seu apoio, apoio dos nossos companheiros, amigos, prefeitos, deputados, vereadores, a gente realmente possa reconhecer que é de suma importância para todo o Norte de Minas esse projeto. Montes Claros, sem dúvida, é a capital do Norte de Minas. Isso já tem um reconhecimento do Estado, da população. sou testemunha deputado. Lá no consórcio União Serra Geral, todos os 16 municípios da Serra Geral é servida como micro-ônibus para transportar aos nossos pacientes das 16 cidades da Serra Geral a essa capital que é a Montes Claros. Então, vejo que esse projeto vem fortalecer a nossa região para que a gente possa unir essas forças para solucionar ou pelo menos minimizar a maioria dos nossos problemas. Vejo realmente que você continue fazendo esses esforços para concretizar realmente e colocar esse projeto para funcionar. E tenho o apoio dos 16 municípios da Serra Geral. Deixo aqui nessa audiência pública o apoio para que esse projeto realmente seja concluído. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, prefeito Juraci. Dando sequência, nós vamos passar a palavra agora para ouvir o senhor Normando Martins Leite Filho, que representa o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Ucréia. Com a palavra, Normando. Bom dia. Obrigado, deputado Paulo Guedes. agradeço, em nome do CREA, pelo convite feito. Ao deputado Tadeu Martins Leite, apesar do sobrenome ser o mesmo, nós não somos parentes, e quis o acaso, só para fazer um registro, que o deputado fora meu aluno quando estudante há longínquos dez anos atrás. É uma alegria estar aqui presente. e o presidente do CREA, o engenheiro David Tomás, se justifica, está em Uberlândia num compromisso. Nós temos lá um processo no CREA eleitoral nesse instante, que se encerra agora no meio de dezembro. A minha superintendência, do qual eu sou responsável, a superintendência em assuntos estratégicos, nós temos interface direta com a temática que envolve aqui a criação da região metropolitana de Montes Claros. Nós temos duas gerências importantes, a gerência de políticas públicas e a gerência das câmaras temáticas, que cuida de estudos sobre temas de interesse da sociedade no qual a engenharia tem a sua contribuição técnica a oferecer. Do ponto de vista do CREA, a gente já tem trabalhado já com a Secretaria das Cidades há longo tempo, com a agência, com a região metropolitana de Belo Horizonte, produzimos já um estudo sobre mobilidade, que inclusive está contemplado a discussão no PLC11-2015. Nós tivemos oportunidade de olhar o projeto com atenção, não só esse tema, mas saneamento, moradia, entre outros que estão lá listados. Então, como política pública que interessa ao CREA discutir esses temas, porque os seus profissionais, os profissionais da engenharia, estão diretamente ligados a essas temáticas. Nós temos algumas contribuições a fazer. Nós já temos, estivemos em Montes Claros em 2014, fizemos lá um workshop num trabalho que nós vamos publicar agora, estamos em fase de publicação, das câmaras temáticas de rodovias federais, em que nós rodamos o Estado inteiro, fizemos seis workshops em cada região, e Montes Claros foi uma, inclusive, muito concorrida, um auditório lotado, que nós tivemos lá da nossa sede do CREA, localizada lá em Montes Claros, e, nesse trabalho, nós não focamos só a qualidade das rodovias federais que lá circundam as regiões, mas também como é que a rodovia federal poderia ser indutora do desenvolvimento econômico, contribuir para o desenvolvimento econômico das cidades e da região. Esse trabalho está a ser publicado, então, fica à disposição aqui da comissão para a discussão do projeto, como contribuição técnica dos profissionais da engenharia para essa temática. O que a gente pede sempre nessa discussão, acho que a comissão já está fazendo, que o CREA seja envolvido e os profissionais da engenharia participem efetivamente na construção dessa discussão. Eu acho que a nossa responsabilidade técnica pode ajudar muito nesse projeto. Nós temos já assento no Conselho Metropolitano, da região metropolitana, já há muito tempo. Temos contribuído muito com várias temáticas, mobilidade, planejamento urbano, meio ambiente, entre outras, e queremos continuar contribuindo na futura região que está sendo criada. Esperamos que tenha êxito. Então, na nossa perspectiva, a criação da região metropolitana favorece a criação de uma governança metropolitana. E, considerando as distâncias que há entre as cidades que vão compor essa região, isso é fundamental para promover uma integração entre os municípios e tratar do desenvolvimento e da resolução dos problemas daquela região. Então, fique aqui o nosso agradecimento e a nossa disponibilidade. Nós estamos apoiando essa ideia, estamos dispostos a contribuir e conte conosco, o CREA está à disposição para ampliar essa discussão. muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Normando. Obrigado. Queria, nesse momento, passar a palavra para Jefferson Tolentino Trindade, que é diretor secretário do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado Tadeu Leite pela iniciativa desse projeto de lei, cumprimentar o nosso deputado Paulo Guedes, cumprimentar o nosso reitor da Unimontes, o presidente da Câmara de Montes Claros, e, junto a ele, cumprimentar os demais vereadores que mostraram realmente um grande interesse sobre o assunto e estão aqui presentes. os prefeitos de cidades que aqui comparecem lá na nossa região, os senhores vereadores e demais municípios, e dizer que essas discussões da região metropolitana de Montes Claros são discussões que vêm se arrastando, não de muito tempo, certo? Eu diria que, realmente, a partir de 2014 para 2015, é que esse assunto realmente veio à pauta de discussões. Nós chegamos a discutir com o governo do Estado em um determinado momento, até quando o projeto de lei ainda soube a proposta do deputado Luiz Henrique, já que a gente não conseguia, dentro dos parâmetros da lei, reunir os municípios com a população que é exigida pela Constituição do Estado, 600 mil habitantes, chegou-se a aventar e se chegou até a formular um projeto de lei que criaria-se a região pré-metropolitana, ou seja, os municípios, a partir de 400 mil habitantes, poderiam se habilitar a ser enquadrados nesse conceito de região pré-metropolitana. acabou não dando certo e o assunto foi deixar de lado. E agora, para grata surpresa, até quando assumimos o CODENC, a diretoria do CODENC, nós colocamos na pauta essa questão da região metropolitana e, logo em seguida, essas discussões voltaram aqui a nível de Assembleia, através do deputado Tadeu Leite, a discussão também sendo retomada essa questão. Então, coincidiu realmente porque Montes Claros, eu digo que Montes Claros era cidade de Porto Médio lá no tempo de Toninho Rabelo e já se tornou metrópole há muito tempo. E, nessa situação, Montes Claros, como as demais grandes metrópoles do país, acaba absorvendo todo o impacto dos municípios vizinhos. ou seja, se, de um lado, a cidade metrópole sofre, de outro lado, também os municípios vizinhos, porque eles acabam não conseguindo se desenvolverem na medida em que haveria necessidade para uma descentralização, principalmente, da prestação de serviços públicos. Então, esse marco da criação na região metropolitana, a gente vê isso não como um fator de interesse apenas de Montes Claros, muito pelo contrário. A gente vê isso como de interesse dos demais municípios no entorno de Montes Claros. A necessidade premente de que o desenvolvimento econômico se dê a nível desses municípios, que se criem ali cadeias produtivas, certo? que esses municípios tenham na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública e na área de transportes, entre outros, e saneamento, principalmente, também, tenham programas e tenham investimentos para tornar os municípios que realmente despertem interesse para o desenvolvimento econômico. Eu diria que, apenas pegando um conceito, que o IBGE dá para a região metropolitana, que é uma região estabelecida por legislação estadual e constituída de agrupamentos de municípios limitrofes. E aí tem uma situação que a gente precisa discutir um pouco, que fazem fronteiras, com o objetivo de intergar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. tanto a Constituição Federal quanto a Estadual, como já foi dito aqui para o nosso amigo Wesley, da Secretaria das Cidades, define muito bem o que são as regiões metropolitanas, no que também o Estatuto da Metrópole vem referendar. Não muda nada. O Estatuto da Metrópole diz exatamente o que diz a Constituição do Estado e a Federal. mais recentemente a União repassou aos Estados a condição de criar as regiões metropolitanas. Isso a nível do Estado, dos seus municípios. Nós entendemos que a nossa região, a gente vem acompanhando isso desde lá do NAI, quando seu pai nos ajudava lá no NAI, Núcleo de Apoio Empresarial, quando chegaram as primeiras empresas em Montes Claros com o apoio da Sudene, que foi extremamente importante, com programas de desenvolvimento social que a Sudene implementou durante alguns anos e que, infelizmente, mesmo com a recriação da Sudene, esses programas foram todos deixados de lado. E o que restou foi a industrialização, principalmente de Montes Claros de Pirapó e Vaza da Palma, sem que, com isso, se gerassem toda uma estrutura necessária para garantir um desenvolvimento integrado, não só municipal, mas, principalmente, a nível regional. Nós acreditamos que estudos técnicos possam ser feitos... Tadeuze. eu acredito que nós temos duas instituições a nível de Estado. A Fundação João Pinheiro, que é especialista hoje, principalmente, em planos de desenvolvimento integrado regional, e a Unimontes, que sempre foi parceira, já foi em alguns programas também parceira da Fundação João Pinheiro. A gente não quer se estender, mas nós acreditamos a nível de Codenque que essa discussão a gente coloca à disposição o Codenque, nós já até tínhamos colocado isso em pauta, para que, assim, avance um pouco mais, para esclarecer, principalmente, para os municípios envolvidos, no nosso caso, o Codenque é mais de Montes Claros, mas o Codenque não sobrevive sem estar estudando também toda a realidade regional. Então, há necessidade que a gente pode se aprofundar um pouco mais com o apoio da Secretaria das Cidades, abrir uma discussão para que isso venha a complementar as discussões aqui da comissão a nível de colaboração, certo? E, para isso, podem contar conosco. Eu queria só chamar a atenção, já que nós estamos falando do projeto de lei, da Deuzinho, que, não foi contemplado o aspecto de segurança, que nós consideramos que é importante que conste também, já que nós estamos aqui para aprimorar as propostas, eu acho que devia constar. Nós viemos aqui da elaboração do plano diretor de Montes Claros e, durante a elaboração do plano diretor de Montes Claros, em que tivemos o suporte também das secretarias hoje, da Secretaria das Cidades, tivemos o apoio do CREA, tivemos o apoio do CAL e de todas as instituições, principalmente as instituições de ensino de Montes Claros. Isso nos deixou muito claro a necessidade de que Montes Claros não pode continuar crescendo nos níveis que cresceu até hoje, sem um planejamento urbano, sem um planejamento estratégico. e isso é importante não só para Montes Claros, mas para toda a região, para que ela cresça de forma dinâmica, mas que essa cresça também de forma equilibrada. No mais, é deixar aqui, então, o apoio do CODENG, a sua iniciativa, o deputado Paulo Guedes, e dizer que nós estamos à disposição e damos os parabéns aos senhores. Obrigado, Jefferson. Eu queria agora, dentro da próxima fase dessa reunião, abrir espaço para os convidados que se inscreveram para participar desse debate. Então, na sequência, eu passo a palavra, pode usar aquele microfone ali de baixo, ao vereador Daniel Dias. da cidade de Montes Claros. Bom dia a todos e a todas. Vou experimentar o presidente dessa comissão, o deputado Paulo Guedes, comentar em especial o deputado Tadeu Martins Leite, amigo de muito tempo e que traz essa importante discussão aqui. É tanto o deputado Tadeu quanto o deputado Paulo Guedes, representa tão bem o norte de Minas, o Vale de Equitimonha e Mucuri aqui nessa casa, o presidente Cláudio Prados da Câmara de Montes Claros, e retribuindo o cumprimento ao meu amigo prefeito jovem, Gélison Ferreira, colega de Unimontes, da qual temos aqui o reitor, João Canella, e ali iniciamos a nossa trajetória política. e ali nós já discutimos essa regionalização naquela época do ensino, enquanto a Unimontes, enquanto Universidade de Integração Regional, com diversos campos espalhados pelo norte de Minas e outras cidades também de outros territórios de Minas Gerais. E uma das primeiras discussões que eu fiz enquanto vereador eleito foi vir até aqui à Assembleia Legislativa discutir com o deputado Tadeu, ainda no início de fevereiro, a respeito dessa questão da região metropolitana de Montes Claros. Discordo um pouquinho da sílva, acho que deveria ser RMOC, não RMC, mas aí é uma questão dos deputados aqui que vão aprovar a sigla, a sigla de menos. Mas, pensando do ponto de vista político, eu vou deixar as questões técnicas para a secretaria, para o CREA, para os órgãos técnicos aqui poder fazer essa discussão. eu entendo, entendemos que do ponto de vista político-administrativo, o salto de desenvolvimento e de integração após a criação da região metropolitana será muito grande. Vamos discutir aqui, por exemplo, a questão exclusiva e muito que nos traz sempre aqui a essa casa em Brasília também é a questão da saúde. A questão da saúde, se a gente pensar do ponto de vista de Montes Claros, e temos aqui o município de Brasília e de Minas também que representa um polo regional ali, somos dois polos regionais, Montes Claros e Brasília e de Minas presentes aqui hoje do ponto de vista de saúde, o quanto que a gente sempre extrapola o teto de gastos com saúde, a gente sempre tem que ficar vindo aqui, vereador Idelfonso, da Comissão de Saúde, Montes Claros, cobrar o pagamento de recursos já realizados, não é por esse governo, por todos os governos que passam por aqui, então a gente fica o tempo todo com esse píris na mão, porque não há, é lógico que na saúde já tem uma integração, Tadeu, do ponto de vista dos conselhos, regionais de saúde, da forma de organização, mas a região metropolitana, metropolitana, acredito que do ponto de vista do desenvolvimento regional, ela vai sim ajudar a nossa região, e por isso nós fizemos questão de vários vereadores, com muitos compromissos lá em Montes Claros, vi até aqui, né, Cláudio, para poder hipotecar esse apoio, porque não temos dúvida que isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região, do que precisar contar, com o nosso apoio, mesmo que pequeno, eu sou representante também aqui dos fóruns regionais de governo, que representam 17 municípios, dos vereadores, nos fóruns regionais do governo, inclusive, Coração de Jesus, Juramento, São João da Ponte, outros municípios ali também, nós vamos ajudar, junto aos vereadores, através da Avans, que a Maria Helena aqui também representa, a Associação dos Vereadores da área mineira da Sudene, ajudar nessa interlocução e nesse convencimento. Mas é lógico, que eu tenho certeza que com a liderança do deputado Tadeu Martins e do Paulo Guedes aqui na Assembleia, esse projeto será aprovado e aí vai ser um outro desafio para poder implementar esse projeto no Norte de Minas. Conte com o nosso apoio e eu acredito mesmo que isso vai trazer mais desenvolvimento para Montes Claros e no Norte de Minas. Por isso nós estamos aqui hoje. Parabéns pela realização dessa importância da audiência pública aqui. Bom dia. Agradeço ao vereador Daniel Dias. Na sequência, eu passo a palavra para a vereadora Maria Helena, também da cidade de Montes Claros. Esclareço, se mais alguém querem se inscrever para falar, ainda estão abertas as inscrições. Está bom? A palavra, vereadora Maria Helena. Senhor presidente da comissão, deputado Paulo Guedes, colega vereador e presidente Cláudio Prats, prefeitos aqui representando o Norte de Minas, demais membros da mesa que cumprimentam na pessoa do professor João Canella, reitor da nossa Unimontes, querido Unimontes, colegas vereadores aqui presentes, vereador Ailton, vereador Edelfonso, vereador Daniel, vereador Marcos Ney. Eu gostaria e de um modo especial cumprimentar o proponente dessa audiência, o deputado Tadeuzinho, que nos fez o convite, com muita honra a gente estar aqui participando. Da outra vez que fui vereadora, estou vereadora pelo segundo mandato em Montes Claros, e da primeira vez que fui vereadora, de 2000 a 2004, eu tive a oportunidade também de participar de uma audiência pública aqui na Assembleia, junto com a então deputada Elbe Brandão. Porque, desde então, apostávamos neste projeto e acreditávamos que a maneira de realmente fazer com que a nossa região pudesse, junta com os demais municípios, não só Montes Claros, ficar absorvendo os problemas dos municípios, mas, em conjunto, a gente puder, junto, encontrarmos uma solução para o desenvolvimento da nossa região, não apenas de Montes Claros. Como membro da Comissão de Saúde, junto com o vereador Idelfonso, nós temos uma preocupação muito grande com os nossos hospitais, muito bem citado aqui pelo vereador Daniel, nós estamos cansados de viver com o Pires na mão. E o que a gente vê é um descaso total com a saúde e um problema grave por todos, enfrentado por todos os municípios da nossa região. Não há um planejamento, não há uma gestão com todos esses municípios e isso desemboca tudo em Montes Claros e vira um estado de guerra nos hospitais de Montes Claros. Então, não haverá desenvolvimento se não houver uma gestão, um planejamento com todos da região. Da mesma forma, eu quero destacar aqui a questão hídrica, que é gritante hoje, não só em Montes Claros. E, no meu olhar de leiga, a situação do rio Pacuí vai gerar um problema social muito maior para Montes Claros, que vai desembocar em Montes Claros. Porque é um rio que eu conheço e, como eu já bem disse, meu olhar de leiga já está seco em várias partes, inclusive na região de Santa Bárbara, lá em Montes Claros e diversas outras regiões. E a gente pode gerar aí um outro problema social que vai desembocar em Montes Claros, que tem que ser analisado e acaba desembocando. Então, o que a gente precisa é de fazer essa gestão em conjunto, realmente. e eu enxergo, deputado Tadeuzinho, e parabenizo pela iniciativa, é que nós temos que pensar juntos, sim. Como foi bem dito pela mesa, nós temos diversos exemplos. Hoje, se pensa em fazer políticas em conjunto, não tem como não fazermos dessa maneira. E política hoje, sem planejamento, gente, sem gestão, ela não existe. E parabenizo pela iniciativa e conte com o nosso apoio em Montes Claros da Câmara Municipal. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora Maria Helena. E quero registrar aqui a presença também de Joaquim Isidório, o nosso prefeito de Jactaí, que nos honra aqui com sua presença. Ainda ontem, estava discutindo na sede do Ministério Público com vários promotores, o secretário de obras, o secretário de planejamento, algumas medidas para o andamento de obras importantes de barragens como Jequitaí, Congonhas e Berizal. O senhor está aqui, como lembrei do assunto aqui. Quero, dando sequência aqui, passar a palavra para o próximo inscrito, Noriel Collen, da revista Liberdade. Bom dia a todos. Eu acho que não compensa ficar fazendo a apresentação desse ou daquele, todo mundo sabe quem está aqui. Como Montes Clarense, jornalista, dono de uma publicação em Montes Claros, eu queria falar a primeira coisa e o seguinte. Montes Claros precisa, em primeiro lugar, de ter união dentro de Montes Claros para depois propor essa tão sonhada região metropolitana que é muito importante em todo sentido de desenvolvimento. O que nós vimos em Montes Claros é que, infelizmente, hoje nós temos praticamente quatro associações. Temos a Amãs, a Simãs, a Coda Norte e a Amésfi. Eu acho que Montes Claros e a região do Norte de Minas, do Grande Norte de Minas, e como Mucuri, São Mateus, só vai ter algum valor, só vai conseguir ser enxergada se vocês conseguirem, depois dessa região metropolitana, que é o primeiro passo, que nós criássemos um outro estado, um Minas do Norte, porque aí nós teríamos realmente alguma coisa para a gente poder ter força perante os órgãos, porque eu acho um absurdo um denox de Montes Claros, atualmente vai ter 12 funcionários. a Coda Vasco tem 285 municípios para gerir a primeira superintendência e a gente fica encabulado no seguinte, porque deputados de estados pequenos como Piauí, como Sergipe, conseguem emplacar emendas de 2 bilhões de reais para cuidar deles e nós não temos união para ter uma bancada que nós pudéssemos, por exemplo, os estaduais pedirem aos federais para que nós colocássemos lá o tão sonhado do Hospital do Trauma, por exemplo, de 140 milhões de reais, que não é muito dinheiro, que está na promessa, promessa, ninguém nunca sabe. Eu acho que a gente que gosta de Montes Claros, a gente queria realmente que Montes Claros fizesse esse movimento, mas eu acho que isso passa primeiro, não só pelo estudo, pela boa vontade, mas realmente pela união, porque sem união política, Montes Claros nunca vai a lugar nenhum. Montes Claros tem uma população flutuante hoje de quase um milhão de habitantes, não tem um time nem na Série D, nem para disputar. Quando fizeram o time de vôlei lá, acharam que era uma jogada eleitoral, que era isso ou aquilo, todo mundo hoje aplaude, porque reformaram um elefante branco que estava lá, que foi o próprio Tadeu que construiu. Hoje o time de vôlei leva o nome de Montes Claros, Brasil afora, e Montes Claros é mais conhecida. Mas o que eu queria pedir para vocês, que são políticos, que antes que aproveitassem esse movimento, Tadeuzinho e Paulo Guedes, aproveitassem esse movimento, que vocês estão fazendo, vai para fortalecer de verdade a Sudene. Por que a Sudene, se nós tivéssemos uma Sudene em Montes Claros e um bando do Nordeste, com os mesmos níveis de recursos que o Nordeste tem lá em cima, gente, nós seríamos uma região maravilhosa, porque a gente tem muito mais condição de produzir, com todo respeito, que eles. Agora, a diferença é que eles têm verbas e nós não temos, entendeu? Enquanto a gente ficar pedindo, 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 e ser união política, nós nunca vamos chegar a Senada, entendeu? Obrigado, Noriel, que quero aqui registrar a presença de João Geraldo Dias, prefeito da cidade de Engenheiro Navarro, que também nos honra aqui com sua presença, e, na sequência, eu passo a palavra ao vereador Ailton Soares, da cidade de Montes Claros. Queridos deputados, Paulo Guedes, Tadeuzinhos, componentes da mesa, prefeitos e vereadores das cidades, público presente. Marilena falou de uma coisa muito importante a questão da crise hídrica, e aí já bate na questão da metropolitana, porque a cidade de Montes Claros, na época que foi construída a barragem, era para 100 mil habitantes, e hoje nós temos mais de 500 mil habitantes. Então, já é um fato a se discutir e parabenizar, Tadeuzinho, por esses exemplos da barragem, a gente já viu o quanto é necessário esse projeto. Então, a gente parabeniza. E dizer também ao nosso querido jornalista que comentou aqui é que é importante, sim, essa união, desde quando a gente vê hoje o cenário político que nós estamos, a gente tem que pensar mesmo mais no povo, mais na situação que vivemos do que em si mesmo. Então, é muito importante que a gente possa estar tendo essa união. E dizer também que a grande culpada, a maioria das cidades, se chama Caixa, Maria Helena. A Caixa, na nossa região, Paulo Guedes, foi feito lá vários conjuntos habitacionais sem dar o básico à saúde e à educação. Quando a gente discute essa questão de saúde que a gente vem dizendo aqui, que é os pires na mão que a gente vai para Brasília, que a gente muitas vezes vem para cá, os conjuntos habitacionais não têm essa básica, presidente Cláudio Pratos, o básico, porque aí já ia desafogar um pouco os hospitais da nossa cidade. Então, a Caixa é uma grande culpada por isso. Então, a cidade cresce muito e não tem ali o seu planejamento. Então, deixo aqui as minhas palavras, parabenizando o deputado Paulo Guedes, mas também é um caso a se pensar, porque, senão, a gente vai estar aí sempre construindo casas, sempre construindo casas, dando aí para as pessoas, para que as pessoas morem, Daniel Dias, mas também não se pense nessa questão do planejamento. É preciso planejar. Não adianta só dar o teto para a pessoa se não se planejar para que a cidade possa desenvolver melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ailton. Queria, inclusive, vereador, dentro da sua fala, o senhor tocou a respeito dos conjuntos habitacionais, que, inclusive, nós estamos com requerimento estou aqui para ser aprovado na próxima reunião, e nós vamos fazer uma audiência pública em Montes Claros, vamos convocar a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura, o Ministério das Cidades, as construtoras, porque eu estive visitando vários conjuntos, inclusive fui lá no Recanto das Águas mês passado, estive lá com o Gordo, com todo o pessoal, e pude ver de perto que as construtoras usaram de algumas estratégias de fazer, por exemplo, um conjunto de 500 casas, fizeram 499 para poder fugir da legislação para não cumprir com a sua obrigação de colocar creche, de colocar postos de saúde, de colocar escola, transporte, correios, tem muita coisa faltando lá, e eu quero me irmanar com você nessa luta e nós vamos estar trabalhando junto com a Câmara de Montes Claros para que a gente possa cobrar das autoridades esses empreendimentos lá nos conjuntos habitacionais. Quero aqui, na próxima fase, vou passar para os ver, perguntar aqui aos representantes e às autoridades aqui da mesa, aqueles que querem usar a palavra mais uma vez, para as suas considerações finais. Presidente, eu gostaria de falar, se V. Exª me permitir, primeiro, de fato, agradecer a palavra e o testemunho de todos, mas dizer duas circunstâncias. Primeiro, dizer que esse estudo que ainda será contratado pelo Estado para fazer esse estudo por uma instituição aí com conhecimento, e essa proposta que está aqui na Assembleia, ela pode ser alterada ou não, dependendo do estudo, porque, de fato, se esse estudo apontar que uma cidade deve sair e outra entrar por questões técnicas, isso, obviamente, a Assembleia, a Casa, deverá, obviamente, acatar esse estudo. Então, é importante dizer isso, que esse é um pré-projeto, aguardando ainda esse estudo específico que ou a Fundação João Pinheiro ou a Unimontes, eu acho que as duas têm total competência com isso, o trabalho das duas também, Jeff, acho que pode ser feito, sim. Então, primeiro, dizer isso. Segundo, agradecer de forma muito especial todos que participaram dessa audiência pública, não só os prefeitos aqui presentes, G.L, São Juraci, o G. de Engenheiro Navarro, o prefeito Joaquim também, mas os vereadores da Câmara de Montes Claros aqui, presidente Cláudio Prates, Delfonso, Marcos Ney, Maria Helena, Daniel Dias, Ailton também aqui do Vilagem, porque, de fato, é fundamental que a Câmara abrace essa causa e eu acho que aqui, pela quantidade de vereadores que estão aqui hoje, nós estamos entendendo e vendo que eles, de fato, abraçaram essa causa. Mas dizer, presidente, e aí eu quero fazer um pleito aqui, dada a importância desse projeto, vossa excelência que é presidente dessa comissão, eu gostaria muito de lhe sugerir, de pedir, você já falou que fará isso, mas, de vossa excelência, avocar o relatório e seja o relator desse projeto para demonstrar, de fato, a importância desse projeto para a região, a importância da união desse projeto para a região, porque isso não é um projeto meu ou seu ou de outro deputado, pelo contrário, esse é um projeto que será fundamental para a região e tenho certeza que o relatório de vossa excelência será na direção de desenvolver, de fortalecer a nossa região, até porque vossa excelência é um deputado atuante e, principalmente, que defende aquela região do Norte de Minas. Então, eu quero que, de fato, parabenizar essa comissão que está agora com esse projeto de lei, nós temos que aguardar agora os próximos trâmites, não é, Normando? Agradecer muito a presença e a participação do CREA. CREA que, de fato, eu, quando fui secretário na época de desenvolvimento urbano, hoje, secretaria das cidades, mas participei de diversas reuniões do Conselho Metropolitano aqui de Belo Horizonte e o CREA, fundamental, sempre foi em todas as discussões que envolvem a região metropolitana de Belo Horizonte e não tenho dúvida que não será diferente lá em Montes Claros depois que esse projeto, se Deus quiser, for aprovado. Mas agradecer de forma muito especial a todos e colocar à disposição, porque esse é um projeto de todos, principalmente, colocar à disposição para opiniões. Alguém falou aqui, o José falou, por exemplo, a questão da segurança. É fundamental que a gente coloque, de fato, essa pauta nesse projeto. O deputado Paulo Guedes, como relator, certamente poderá incluir outros detalhes que talvez ficaram faltando nessa pauta, mas vamos aguardar que esse parecer técnico por essa instituição seja feita de forma não só de forma criteriosa, eu tenho certeza que será, mas, principalmente, de forma ágil para que a gente possa, de fato, ter aí um projeto tramitando de forma o mais séria possível no nosso Estado. Obrigado, presidente. agradeço ao deputado Tadeuzinho e dizer, deputado, que o seu pedido será atendido imediatamente. Já avoquei o projeto para a minha relatoria. De hoje para amanhã, eu já vou proceder o nosso voto e o nosso relatório, que também já adianto que será favorável. E, mais do que isso, vou convocar uma extraordinária desta comissão para a próxima terça-feira para votar o projeto para que ele possa tramitar mais rápido na casa e a gente conseguir a aprovação e levá-lo, quem sabe, para o plenário ainda esse ano para a aprovação. Para isso, eu sei que ainda precisa de um parecer técnico que eu tenho certeza que a Unimontes, não é, professor? O professor João Canella, tenho certeza que se a gente, depois dessa audiência, que a gente pode, ao lado do deputado Tadeu Martins, a gente vê a forma, inclusive, de que forma que a gente possa fazer esse convênio, alocar algum recurso na Unimontes para que a Unimontes pudesse, com os seus técnicos, nos ajudar na confecção desse parecer que é uma das exigências aqui da legislação para que ele possa ir a plenário. Então, gostaria já de contar com sua imensa colaboração nesse sentido. E aproveito agora também já para passar a palavra ao senhor para as suas considerações finais. senhor deputado Tadeu, deputado Paulo Guedes, demais membros da mesa, conforme eu fiz as considerações iniciais, é uma honra muito grande para a nossa universidade estar aqui presente diante de um projeto de tamanho e magnitude e tendo a consciência que a nossa universidade tem condição técnica, juntamente com outras instituições que se postularem para concluirmos um trabalho dessa ordem, sabendo que uma instituição pública daquela envergadura tem que estar ao lado dessa importante iniciativa no sentido de produzir um levantamento sistemático, bem ordenado, de uma análise técnica sobre o projeto. Podem contar com a nossa universidade indiscutivelmente. Muito obrigado. Obrigado, professor. Quero consultar os demais integrantes da mesa. O Jefferson, se tem mais alguma colaboração a dar. É só um detalhe. Aproveitando a experiência que nós tivemos do plano diretor de Montes Claros, em que, na verdade, ele foi desenvolvido sem maiores ônus para o município, contando com a participação, o apoio das diversas instituições, principalmente de ensino e de outras entidades, eu não sei, a gente vive com dificuldades financeiras no Estado, não só de Minas Gerais, em todos e nos municípios. talvez a Unimontes pudesse coordenar a nível, e ela tem pessoas especialistas nisso, essas outras entidades que pudessem participar com o pessoal técnico, tipo o CODENC, o CRE, o CAL, a EMATÉ, as instituições de ensino superior, o FIENG Norte, a CEI, a DENO, a IDENI, e a Secretaria das Cidades, que daria um suporte técnico para que isso fosse feito. A própria Unimontes, já que não só é função, mas também tem uma experiência boa, porque aí diluiria um pouco os custos. Ficaríamos só com os custos da Unimontes que tivesse deslocamentos, então a gente reduziria bem, quer dizer, eu acho que a Unimontes pode estudar um projeto, uma proposta de um projeto, nessas condições. Para isso, a gente está no CODENC à disposição para poder ajudar. É isso aí. Obrigado. doutor Wesley. Bom, queria agradecer a oportunidade de participar dessa audiência e também nos colocar à disposição. O deputado Tadeu colocou um pouco mais cedo. É uma das funções hoje da Secretaria das Cidades apoiar o desenvolvimento desses estudos relativos à instalação de regiões metropolitanas e outras instâncias de governança regional. Então, a gente está à disposição. para contribuir para o desenvolvimento desse estudo e para o desenvolvimento do debate com relação à implantação dessa região metropolitana e do segmento desse projeto aqui na Assembleia. O que a gente puder contribuir, a gente vai contribuir. Muito obrigado, doutor Wesley. E, passando agora para as considerações e sinais, ao doutor Normando Martins Leite Filho, do CREA. Obrigado, deputado. Só queria reiterar o nosso apoio à proposta, colocar à disposição toda a estrutura do CREA, sua contribuição para que o estudo técnico possa ser desenvolvido fazendo essa parceria. Toda a nossa expertise está à disposição. E reforçar aqui apenas um recado a todos, aproveitando aqui o momento. Nós estamos em processo eleitoral no CREA, que vai acontecer eleições no dia 15 de dezembro, convidar a todos os profissionais da engenharia que se façam presentes na votação do dia 15 nas suas unidades, seja lá em Montes Claro, seja aqui em Belo Horizonte, e não deixe de participar e contribuir com a cidadania dentro do Conselho Profissional. No mais, agradecer a oportunidade, estamos à disposição no CREA. Pois não, doutor? Só um recadinho aqui, que eu me esqueci. Nós estamos realizando, a Secretaria de Cidades hoje realiza um seminário na Fundação João Pinheiro, no Campos Pampulha, à Cidade que Precisamos. É uma discussão sobre as políticas de planejamento urbano em Minas Gerais. Então, o seminário que vai acontecer hoje à tarde, são duas mesas de debate. Então, fica aí o convite, quem quiser comparecer vai ser muito bem-vindo, a partir da 1h30 da tarde. Muito obrigado. Passo a palavra agora para as considerações sinais ao prefeito de Brasília e de Minas, professor Jélson. Deputado Paulo Guedes, quero parabenizá-lo aqui e cumprimentá-lo pela maneira pronta que já aceitou ser o relator da proposta e ainda tomar as providências para que a mesma seja o quanto antes agilizada. Gostaria apenas de mencionar que, enquanto presidente do CISNORTE, o consórcio intermunicipal de saúde do Norte de Minas, composto por 16 municípios, trago também sem dúvida o apoio de todos os prefeitos dos municípios que compõem o CISNORTE. Mais uma vez, cumprimentar o deputado Tadeuzinho e parabenizá-lo pela iniciativa. Obrigado, prefeito. E eu volto a palavra agora para o nosso deputado Tadeuzinho, como autor da proposta e do requerimento dessa audiência pública para as suas considerações finais. Presidente, é só... Já falei de forma anteriormente, mas é, de fato, agradecer a todos aqui a disponibilidade, dizer que seria importante, e aqui eu coloco essa missão não só para essa casa, mas também para o Tocodem, que outras instituições de Montes Claros. Eu sei que isso há muito tempo vem sendo discutido já na cidade e na região, mas, quem sabe, de fato, agora que esse projeto volta a ganhar força e andar aqui nessa casa, a gente fazer também algumas discussões lá na região com especialistas, com pessoas, com a população, para que, de fato, todos entendam e participem da construção dessa ideia que eu acho que, se nós quisermos, de fato, desenvolver a nossa região, as nossas cidades, não só Montes Claros, mas as outras 19 cidades dessa proposta, certamente nós precisamos, de fato, criar e aprovar essa região metropolitana da cidade de Montes Claros, que, inclusive, Daniel, já fazendo uma correção, ainda aqui nesse briefing está RMMMOC, mas, já no substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, já foi alterado para a RMMOC mesmo, que é a região que é sobre o programa de Montes Claros. Um abraço a todos, obrigado, presidente, e parabéns pela condição dos trabalhos. Eu que agradeço mais uma vez, deputado Adelzinho, e mais uma vez te parabenizo por essa brilhante iniciativa que você pode ter certeza que nós vamos irmanar juntos no sentido de que essa proposta tramite o mais rápido possível aqui nessa casa. Queria que, antes de finalizar, de receber um requerimento que será votado na próxima reunião da terça-feira, já convoquei a reunião, uma extraordinária, terça-feira, às 2h15, dessa comissão, para votar já essa proposta e também outras propostas importantes. Uma delas é da audiência pública que nós vamos realizar em Montes Claros, que é o requerimento que nós estamos apresentando aqui agora, onde nós vamos discutir a infraestrutura nos conjuntos habitacionais de Montes Claros, convocando representantes do Ministério da Cidade, Caixa Econômica Federal, Prefeitura e todos os órgãos, inclusive as empresas responsáveis pela construção. Nós vamos aprovar esse requerimento na próxima terça-feira e já vou ver dentro do plenário aqui a possibilidade da gente ver com o presidente se há possibilidade da realização dessa audiência ainda este ano. Quero registrar aqui a presença do ex-prefeito da cidade de Januária, meu amigo Manoel Jorge, que nos honra aqui com a sua presença. E também dizer, deputado Tadeuzinho, que nós apresentamos um projeto de fundamental importância para o desenvolvimento regional em Minas Gerais. Está tramitando na Casa, quero aqui pedir o seu apoio, o apoio de todos. Nós vamos ter, dia 14, uma audiência pública aqui para discutir ele. Já está na Comissão de Constituição e Justiça, com o deputado Luiz Humberto como relator. é o projeto de nossa autoria, que faz a revisão do ICMS em Minas Gerais. Esse projeto, ele extingue a lei Robin Hood e cria um novo projeto de distribuição do ICMS que chama ICMS para todos. a forma hoje de redistribuição do ICMS em Minas Gerais, ela tem uma distorção histórica e prejudica cidades mais pobres em vários quesitos. Para vocês terem uma ideia, no quesito meio ambiente, o norte de Minas tem cinco milhões de hectares de parques preservados. E nós recebemos uma mixaria no que se refere ao ICMS ecológico. O ex-prefeito Januária que está ali sabe do que estou falando. Januária tem um milhão de hectares de parques. Lá tem a APA Pandeiros com mais de 300 mil hectares, que é o berçário de povoamento do Rio São Francisco. Inclusive, o meu atraso aqui nessa reunião hoje foi uma reunião com o secretário de meio ambiente para cobrar, porque a APA Pandeiros está sem gerente. O Cochajibão, que é um outro parque que temos quase 400 mil hectares, que compreende Januária, Parque do Bonito de Minas, Cônego Marinho. Também a unidade se encontra atualmente sem gerente. Eu fui lá cobrar. Temos o Parque Nacional do Peruassu, o Parque Cavernas do Peruassu. São um conjunto de belezas naturais importantíssimo para a região e que, pelos critérios atuais da Robin Hood, uma árvore que nasce em Januária ou no norte de Minas, vale 4 mil vezes menos do que uma árvore no Parque das Mangabeiras ou em qualquer parque do sul do estado. Então, há uma divergência insuportável, inaceitável dos critérios, não só do meio ambiente, mas em vários outros critérios que se tornaram ultrapassados e que têm prejudicado não só o norte, o Jequitinhon, o Mucuri, o Rio Doce e também outras cidades pobres do estado de Minas Gerais. Então, esse projeto de lei corrige essas distorções e ele veio de uma forma que agora não vai ter desculpa, porque ele sempre parava aqui na casa, porque vai tirar de Betim, vai tirar de Uberlândia, os deputados dessas cidades se organizavam, não deixavam votar. agora nós fizemos de uma forma muito coerente, que é ninguém, nenhum município terá mais perca nominal de um ano para o outro, ou seja, mantenha-se a arrecadação de todos os municípios como está, de um ano para o outro, e o que tiver aumento na arrecadação, se tiver aumento na arrecadação de 1%, 2%, 3% ou 4%, esse aumento será redistribuído, levando em consideração o número de pessoas, o número de habitantes de cada município, de forma que nós vamos chegar em 2034, onde todos os municípios de Minas Gerais estarão recebendo pelo menos 70% da média per capita estadual. Só para vocês terem uma ideia da distorção também da média per capita, se a gente pegasse todo o ICMS de Minas Gerais hoje e dividisse pelo número de habitantes, cada cidade receberia 395 reais per capita por habitantes. E hoje nós temos municípios que recebem 10 mil reais per capita por habitantes e temos municípios recebendo menos de 100 reais per capita por habitante. Então, é uma distorção incompreensível. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, esse projeto vem para reorganizar isso. Então, está à disposição de todos para a gente fazer essa discussão temos o apoio do governo, do presidente da casa e eu tenho certeza que se a gente mobilizar, nós vamos também estar aprovando esse projeto que vai trazer grandes avanços para a nossa região, não só do norte de Minas, mas de todas as regiões mais pobres de Minas Gerais. Portanto, eu quero aqui agradecer ao deputado Tadeuzinho, não só pelo projeto, mas pelo pedido da realização dessa audiência tão importante para discutir a criação da nossa região metropolitana de Montes Claros, agradecer todas as autoridades, os convidados aqui presentes e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária que será feita na terça-feira às duas e quinze aqui na...